Por favor, tem fósforo? Não, eu não fumo. Susan! A CIDADE NO BRASIL Como é que você saiu assim? Podia ter se despedido pessoalmente. Todo mundo se despede pessoalmente. Anda, me oferece uma bebida. Tá bom, mas eu só tenho uns minutinhos, hein? É, tá legal. Olha, foi coisa de última hora em que o conjunto arranjou um show em Búfalo e a gente tem que viajar agora. Tudo bem, mas da próxima vez não põe anúncio no jornal. Susan, eu tô procurando você há semanas. Vem comigo. Você vai ficar trabalhando? Você não corre. Vem pra Búfalo, vamos? Olha, eu arrumo uma confusão pra você se meter. Você vai ficar animadinha. Pra mim chega de confusão. Você, você tava com esse cara aqui? Estava vivo quando eu saí. Vambora, a gente vai pegar um tremendo engarrafamento na ponte. Eu não queria deixar você aqui. Eu já tô crescidinha. Eu sei. Olha, eu vou deixar um telefone. Tem caneta aí? Olha, vem cá. Esse telefone é do meu amigo Des. Ele é gente fina. Se você se meter em confusão, bate um fio pra ele que ele sabe como me encontrar, tá? Ele tem grana? Esquece. Ele sabe como você é. Por favor. Chega de defunto, tá bom? Eu vou fazer um esforço. Quando eu voltar, eu quero ver você me esperando. Tchau, 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 tchau.